Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de um assunto que eu gosto muito, velho, que é trabalhar o produto. E essa ideia da Premier League de fazer mais ou menos uma série da Netflix muito parecida como é o Drive to Survive. Eu vou explicar... Quem acompanha a Fórmula 1 sabe mais ou menos o que eu tô falando, mas quem não acompanha eu vou tentar explicar. E, cara, não se enganem. Aqui no Brasil, eu até me coloquei o dedo no vespeiro, velho, que foi falar de direitos televisivos aqui. Porque eu sei que a verdade dói. Mas, cara, o debate aqui, primeiramente, eu vejo muito pouco falando do fair play financeiro, que é muito mais importante, talvez, que a divisão. E o segundo ponto, que é trabalhar o produto de lixo que tem aqui. A arbitragem aqui é ruim, os treinadores são ruins, a transmissão é ruim, os comentaristas tudo é ruim. Tudo é ruim aqui, velho. Aí, o que os caras querem? Direitos televisivos. Meter a mão no PPV dos times grandes. É basicamente isso. Mas, enfim, não quero meter mais nesse vespeiro aí, não, porque é aquela coisa. Como até o próprio Thanos fala, a realidade é inevitável. Mas, quando a Premier League tá em conversas pra fazer esse Drive to Survive, e até teve um negócio lá da ideia do All-Star Game, que o dono do Chelsea fez, por quê? É trabalhar o produto. É você tentar atrair a molecada. Não se enganem, principalmente por causa de uma coisa, do mercado americano. Muita gente já se ligou, não, muita gente se ligou. Só os abobados aqui do Brasil, futebol dos Estados Unidos, os caras falam assim, vai ser os mongolzão, futebol dos Estados Unidos, só os mongol do Brasil e os bobão da Comebol não acordaram ainda pra vida. Mas o mercado americano, vocês não acham muito engraçado que a Fórmula 1 começou a dar dinheiro depois que o mercado americano explodiu lá, depois que a Fórmula 1 explodiu lá. Ano que vem vai ter três corridas lá, três. Cinco se você contar, na América do Norte, se você contar Canadá e México. A corrida do Texas, ano passado, foi um puta de um sucesso. Miami, teve uma corrida em Miami esse ano. Os caras construindo um circuito de rua em Miami. E ano que vem vai ter um circuito de rua em Las Vegas. Vocês não acham muito legal, não? Essa leve coincidência? Então é trabalhar o produto, é você chegar nos mercados mais fortes. Outra coisa, atrair a molecada. Hoje você divide garoto com OnlyFans? É, com os molequinhos, eles não sabem o que é. Eles não aprenderam o que é o toque pessoa com pessoa, sabe? Nossa, bater palma tá ruim aqui no microfone, ó. Eles não sabem o que é o contato físico, eles preferem ver pelo celular ou pelo computador. Com o TikTok, com o Instagram... Cara, pra você sentar o bumbum do moleque desse na frente da televisão pra ver um jogo por 90 minutos, é complicado. Outra coisa que vai acontecer muito em breve, mudanças no core, no sistema central do futebol. Eles vão querer acelerar o jogo, cada vez mais a bola vai ter que rolar. Não se enganem quando começar esse negócio de mudança de regra testado na Holanda. Não se enganem. Daqui a alguns anos isso vai acontecer. Você viu primeiro aqui no canal da realidade. Então, é basicamente isso que você tá competindo por mercados e olhos que você tem que trazer um algo a mais. Aqui fala que a Premier League está em conversas iniciais, ó. Iniciais, é... Pra fazer uma série basicamente no estilo drive do Survive, né? Aí aqui tá, fala que vai conversar com os times, que é uma ideia muito bem vista, porque o Aonofen lá da Amazon foi muito bem recebido e tudo mais, né? Quem assistiu do Tottenham, do Aço, do Manchester City. Eu, cara, eu vi os Aonofen da Juventus também, é muito bom. Cara, sensacional. Só que aqui eles iam fazer da Premier League. Ia ser um negócio muito maior, porque o Drive to Survive, ele acompanha as 10 equipes da Fórmula 1. Obviamente, as que mais do topo recebem um pouco mais de atenção, mas literalmente, às vezes, eles dedicam um episódio todo só pra falar da última equipe. Que às vezes é a Reis ou a Williams. Eles realmente, eles vão... No Drive to Survive, pra quem não conhece, não tá familiarizado, é uma série da Netflix, que eles cobrem ali os bastidores da Fórmula 1. O negócio, obviamente, eles dão aquela hollywoodianizada, colocam os draminhas ali nessa área, aí já teve algumas polêmicas com alguns pilotos, porque eles tentam... Obviamente, tentam colocar um drama, cara. É um produto, é a realidade. Pra vender, você tem que fazer isso. Obviamente, eu acho que em alguns certos momentos, a Netflix exagerou no Drive to Survive, nessa criação de certas polêmicas. Por exemplo, quem assistiu o Last Dance do Michael Jordan, na Netflix, quem vê aquele documentário ali, pô, o Michael Jordan é foda. Mas teve ali detalhes e detalhes grandes que eles fizeram que tiver que mudar pra dar aquele drama, né? Aquele ar de eu sou foda. Mas nem sempre... Tudo são flores e acontecem conforme o esperado. Alguns detalhes, ou eles são omitidos, ou eles são levemente distorcidos. É isso. Então a Premier League tá conversando aí pra fazer essa série aí, pra realmente atacar o quê? O mercado americano, que vai bater muito forte, e atacar também a molecada. Talvez você entendendo o jogo ali, você se apegando no Drive to Survive, você... Um efeito do Drive to Survive foi fanbase de alguns pilotos aumentou muito, cara talvez com uma série dessa, a base de um som cresça muito, sei lá, de um Gabriel Jesus, ou qualquer outro jogador da Premier League. Vai que tem um cara carismático que a gente não conhece, um cara que tá ali dentro do CT e tal, movimentando e a gente não sabe. Você ser fã dessas figuras de liderança. Isso é muito legal de você ver nessas séries por trás ali. Uma coisa que tem nos Estados Unidos, Ratnox, quem conhece Ratnox da HBO? Todo ano eles cobrem um time na NFL. É basicamente pra você tentar atrair o público pra chegar mais perto do produto, pra você se sentir mais perto do produto. E como eu falei, novamente, chegar no mercado americano. O mercado americano tá dando um boom no futebol. Quando o pessoal fala assim, o futebol nos Estados Unidos vai ser grande. O pessoal pensa que vai ser o primeiro esporte americano. Isso nunca vai acontecer. O futebol, é uma opinião minha, e olha que eu sou um cara que eu sou... E sabe, eu sou fanboy da MLS. Eu quero ver a MLS crescer. Tá crescendo esses acordos novos de televisão com a Apple e tudo mais. Os estádios... Todo estádio na MLS, 90% é tudo cheio, bonito. Obviamente, tem muita... Na invasão ali, latina, hispânica, né? Então, tem essa cultura mais de gojada de futebol. Eu acho que a MLS, ela nunca vai passar, por exemplo, a NFL e a NBA. Nunca. Nunca vai passar. Ela pode chegar mais ou menos perto, mas ela pode passar a NHL, como já passou. Ela pode chegar, basicamente, passar ali uma MLB. Eu acho. Ela pode chegar perto, por exemplo, do college, do futebol americano de college, que é um negócio muito grande também nos Estados Unidos. O futebol nos Estados Unidos nunca, talvez, seja uma NFL. Eu acho que isso nunca vai acontecer, mano. Eu acho que vai ter que ser uma... Uma revolução cultural, assim... Muito louca. Coisa que eu acho que não vai acontecer. Mas ela pode ser um negócio grande. Ela pode ser um negócio que ganha mercado nacional. Porque ainda é muito nichado. E eles viram que ficar investindo em jogador velho não dá muito certo. Estão trazendo talentos. Facundo Torres, Thiago Almada. Eles trazem alguns jogadores da Europa mais pra compor. Eles estão investindo muito em base. Tem muito jogador de base. Os homegrowns, né? Como eles chamam lá. E aqui no Brasil, principalmente a Comebol, ela está dormindo, literalmente, numa montanha de dinheiro. A Comebola dorme. Por quê? É a criação da Superliga das Américas. Chega pra CONCACAF. Não precisa nem ser uma Superliga. Mas um torneio ali de um, dois meses dentro dos Estados Unidos. Um torneio de três sedes. Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina. Pra você ter esse intercâmbio. Cara, o mercado americano é rico. A grana tá lá. A grana tá lá. Então, cara, a Comebol... Cara, eu devia até pegar um pouco leve com a Comebol, porque os direitos televisivos das competições continentais aqui da América do Sul melhoraram muito. Obviamente, eles tiveram que inflacionar o número de participantes, principalmente os brasileiros e os argentinos, que é o trem pagador aqui da América do Sul. Ninguém vai aumentar esses televisivos pra ver Bolívar e Caracas. Né? Futebol brasileiro. Vamos acordar pra vida? Então, eles tiveram que inflacionar o número de times, que eu acho, mano, normal. Vamos lembrar que, talvez, cinco, seis anos atrás, os estaduais pagavam mais que a Libertadores. Os estaduais pagavam mais que a Libertadores. Hoje a Libertadores, cara, principalmente pro time mediano, ela muda o orçamento. É um milhão de dólares cada jogo em casa na fase de grupos. É dez milhões de reais a mais pra um time mediano como o Fortaleza, como foi. É muita grana. Então, cara, eu acho que tem que ter esse intercâmbio, cara, de ter essa Superliga das Américas. Para, tem que, mano, tem que fazer os times grandes e jogar contra o time grande. Você pode criar divisões de acesso. Você pode, mano, você pode fazer tanta coisa. futebol, mano, não vamos ser realistas, gente. Realidade, o Thanos, o Thanos instalando. A realidade é inevitável. Negócio de estadual é perda de tempo. Acabou essa era esses estados. Acabou. Acabou. Negócio desses romantismos de Flamengo contra Cuiabá. Não, a gente quer ver Flamengo contra o Boca Juniors, Flamengo contra o River, Flamengo contra o Los Angeles, dentro de Los Angeles, contra o Orlando. Cara, dentro de Orlando, um Orlando vindo aqui pra jogar aqui. Porra, meter o pau nesses americaninhos e tudo mais. É isso, cara. Quer ver Flamengo e Corinthians, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, os grandes jogos. Essa era acabou. Então, cara, então, o pessoal aqui tem que acordar pra vida e a Premier League, ela sai na frente disso. Outra ideia que o pessoal ficou rindo, e eu até comentei aqui no canal que era uma boa ideia, era a questão do All Star Gaming. Olha isso aqui, velho. Os caras fizeram, não vou botar aqui que vai aparecer meu Twitter, velho. Esse aqui sim que tá no Chrome. Ó, meu Twitter é meu mesmo. Cara, é, o que aconteceu lá, acho foi ontem, eles fizeram um, um jogo beneficente lá de youtubers contra uma celebridade lá, os influencers. Foda-se esses caras, mas assistindo o jogo ao vivo no YouTube, 2.2 milhões de pessoas, cara. Imagina um All Star Game, uma estrutura foda, os melhores jogadores contra os melhores jogadores. Quanto no isso, não ia faturar, o Todd Boney tava certo. É uma ideia que o pessoal criticou, mas que poder, ela pode ser trabalhado, talvez não pra um, dois anos, mas talvez daqui três, quatro anos, pra ajudar a faturar. Todo mundo sai ganhando, cara, todo mundo sai ganhando no All Star Game da Premier League, todo mundo. Então, cara, você tem que trabalhar o produto, tem que trabalhar o produto, você tem que tá se atualizando. Lembra do vídeo que eu falei que a UEFA queria levar jogos da Champions League pra fora da Europa? Por que vocês acham que é? É por caridade? Não. Olha os fãzinhos, olha os fãzinhos lá da China. Olha os coitadinhos do fãzinhos. Não, é porque lá tem a grana, velho. Não, os fãzinhos lá dos Estados Unidos. Olha os coitadinhos não vejo da Champions League, os coitadinhos. Não, é porque lá tá a grana, mano. Realidade, galerinha. Uma cordar pra vida, entendeu? Romantismo, meu amigo, só com a mulher e a mulher da sua vida. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.